O último bloco do Antenado dos Perguntas que estamos recebendo aqui, com muito prazer, o irmão Márcio. Eu vou passar a palavra pro Rafael, que deixou uma pergunta, acho que no último bloco, sobre mais uma questão social que é muito importante também falar, né? Porque o funk ou o funkeiro tem... Quando muitas pessoas pensam que tem um vínculo, já é ligado muito com a questão de morro, de favela, e automaticamente as pessoas vinculam também com drogas e com tráfico. É mais ou menos por aí que é a pergunta, né, Rafael? A maioria das vezes quem vive em A Margem não tem tempo pra esclarecer as coisas, né? E esse movimento viveu muito tempo à margem, mas ainda existem alguns preconceitos, algumas maneiras, algumas leituras que se fazem sobre o funk. Eu pergunto você, Marcinho, como é que tá isso hoje? Ainda o funk é vinculado no sentido de imagem. Já foi, mas como é que é isso hoje? Já foi mais. Hoje, quase o mínimo, né? O funk hoje, ele tá mais vinculado com a pornografia, né? Com a premiscuidade, enfim. O cara, pô, esse cara é sujo pra caramba. O que esse cara tá cantando? Do que mais com a marginalidade. Eu lembro daquela época dos proibidões. É, então. Antigamente, você falava de funk ou funkeiro, pô, esse cara é marginal. Esse cara é favelado. Hoje não, pô, esse cara é um pornográfico. Esse cara desvinculou essa coisa do proibidão. Já quase não se tem mais os proibidões falando sobre tráfico. E aí veio os proibidões falando sobre sexo. Mudou os proibidões. E acabou vindo falando sobre sexo, sobre coisas que... Ilícita, traição, amante e tal. Essas coisas todinhas. E o funk falando sobre o tráfico, deu uma sumida, parou. Muitos foram indiciados por causa disso. Outros foram até presos por ter ligação ao tráfico, né? Fazer essa apologia ao tráfico. E diminuiu muito. Hoje não tem mais isso. Os caras voltaram, viram que o caminho é outro e deu uma diminuída bastante. Hoje esse preconceito sobre o tráfico, favela, não existe mais. Uma coisa que talvez a gente tenha falhado é de não comentar da tua conversão. Eu me lembro que o acidente foi um negócio que mudou tua história. Será que você podia falar rapidamente como foi tua conversão? Você que vivia essa, talvez, promiscuidade. Eu me lembro das composições em relação a MC Cacau. Aquela confusão que era briga, ele brigava com a amante e tal. E fazia música, um monte de música. E a imprensa, a cada música, falava do relacionamento e a briga. E aí veio o lance do acidente. Eu me lembro também uma imagem, você no programa da Regina Cazé, de cadeira de roda e tal. E eu sei que ali tua vida já estava totalmente mudada, né? E fala rapidamente sobre isso, Marcinho. Eu, na verdade, me converti. Eu, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 12 anos. Minha mãe me levava para a igreja e tal. E ali eu aceitei Jesus com 12 anos. E era um cara que estava sempre na igreja, buscando. Com 15 anos para 16, o funk entrou na minha vida. E aí mudou totalmente a minha mente, a minha cabeça. Me deixei me levar por várias coisas, é muito jovem. E dinheiro entrando, enfim. Você quer abraçar o mundo de uma vez só. E quando foi em 98, o funk deu uma virada para o baile de brigas, confusões e tal. E começou a fechar um pouco o mercado para nós, que cantava funk melody. A gente não ia cantar em baile que os caras iam brigar. Eu vim no Garotão Otacen, quero... Então acabou fechando um pouco as portas para mim. E eu tive que ir procurar um mercado fora, do Rio de Janeiro, para poder me manter. Passei por um momento muito difícil. E fui falar com Deus novamente. Lembrei de Deus e fui falar com Deus. Eu era um cara que... Eu estava no auge da minha carreira na época da Glamurosa. Ganhando vários prêmios. Minha agenda lotada, viajando para fora do país, para a Europa. Gravei um CD na Europa. Enfim, indo para vários lugares. Eu estava, como se diz, bombando. Na época, show político. Já tinha show míssil ainda. Eu fazia show político de segunda a segunda. E eu falei com a minha mãe. Me lembro até hoje, eu falei com a minha mãe. Mãe, nunca mais a gente quebra. Pode ficar ciente disso. Nunca mais a gente quebra. Eu esqueci um pouco de Deus. Achei Deus de lado. E a palavra mais adequada que eu poderia falar com a minha mãe é a capim missão de Deus. Eu nunca mais vou passar por aquilo que eu passei um tempo atrás. Deus, Ele me ajudou e eu hoje estou... Porque eu não sou nada. Eu falei para minha mãe isso. Eu nunca mais quebrei e tal. E fui fazer uma festa de judeus. É que eu costumo fazer mesmo. Sempre faço. Réveillon de judeu. Fé de judeus. E aí, chegando lá, o contratante, o Zenique, falou para mim assim, olha, as tuas músicas, falam muitas músicas, as tuas falam de Jesus. Toca no nome de Jesus. Porque eu sempre... Tem música minha, eu sempre coloco o agradecimento de Jesus. Não pode falar no nome de Jesus daqui. Na época, eu falei, então, tranquilo, está bem, está me pagando, está beleza. Fui lá, cantei, fiz o show e tal, vamos embora para Penedo. No caminho para Penedo, eu sofri um acidente. Meu primo faleceu, o motorista da van faleceu e eu quase perdi a minha perna. Fui parar no hospital e nessas reflexões eu lembrei disso, sabe? Além de eu me achar que eu era alguma coisa, que eu estava bombando e tal, eu ainda liguei a Jesus, eu liguei. Então, eu fiz tudo o que eu não deveria fazer, sabe? E as pessoas da igreja não atraem a mim, minha mãe e tal. E aí, eu comecei a ter um particular com Deus. Está deitado na cama, comecei a ter um particular com Deus. E comecei a entender. Às vezes, no início, eu comecei a falar assim, por que meu primo? Ele veio a falecer. Por que eu? Eu não faço mal a ninguém, eu sou um cara que ajuda tantas pessoas, eu sou um cara bom. E, às vezes, é necessário que aconteçam algumas coisas na sua vida para que você possa... Eu estava desregrado, estava totalmente fora do foco. Prostituição, viciado em jogo, bebida, bebendo demasiadamente... Eu estava louco, só não usava drogas porque eu não cozei, nem fumei. Mas o restante, eu estava totalmente fora do foco daquilo que Deus queria para mim. E aí, começou o meu particular com Deus. Fui lá e comecei a ir para a igreja. A princípio, eu ia para a igreja como se fosse uma obrigação. Deus me livrou daquele acidente, eu tenho que vir para a igreja. Para a penitência. Né? E eu olhava para o relógio, esse puto não acaba, o que demora, esse puto não acaba, não acaba. Enfim, não ia com o meu coração totalmente voltado para Deus. Tinha um testemunho para me dar na igreja, 8 horas da noite. Minha filoterapeuta liga e falou, tem um aniversário meu hoje. Fui aqui na Barra pegar um Corolla zerado, automático, porque na época eu não podia usar a perna esquerda. Então, eu comprei o carro automático, nem sabia dirigir o carro automático direito. Fui embora, o carro todo burro. Vamos para o aniversário da minha filoterapeuta. Ter a minha mulher aqui, meu filho, com um mês atrás e fui esquecido do testemunho. 9 horas da noite, 8h30, 8h40 da noite, sofri um assalto. No traço do canhão, tomei 4 tiros. Queima a roupa. Dois tiros, ficou preso na lataria, um tiro, ficou preso no retrovisor, o outro passou por mim aqui assim, rasgou o banco e furou o carro. E quando eu pulei do carro, o carro andando, continuou andando, estava engrenado na mão e tal. Pulei do carro, macio, macio, o cara pegou, levantou a pistola para o alto, deu a volta e foi embora. Enfim, todo mundo sobreviveu. E aí eu te falo, eu costumo falar sobre isso direto, que chegou o meu arrepio. O bandido, ele saiu daqui, da parte de trás do carro. E quando o carro andou, ele atirou. Se ele atirou daqui, o que estava aqui não atirou. Como é que ele estava aqui e as balas foram parar nessa coluna? É coisa tremenda. Eu falo, não emociono, porque o certo era ele dar o tiro na minha cara. Ele saiu daqui e eu me adotou as balas pegando nessa coluna aqui, já que ele está aqui. Como é que as balas foram parar nessa coluna lá de cá? Sabe, aí eu fui ter um contato realmente com Deus. Deus está me mostrando, está vendo o que eu faço? O cara atirou lá, a bala ficou presa aqui, não pegou a bala em mim e ninguém, são todo mundo ileso. Eu poderia ser mais um na estatística dessa violência aí, de estar morto por um assalto. E ali eu comecei a ter um contato realmente com Deus. Falei, pô, cara, Deus me livrou de uma parada que... E aí comecei a ir para a igreja com ânimo, com força, com vontade. Deus restaurou a minha vida todinha, que eu tinha me separado da minha esposa. Deus restaurou o meu casamento, restaurou a minha vida. Minha esposa, que era budista, virou-se crente. Então Deus foi fazendo um mover tremendo, que na época eu sofri muito. Mas lá na frente eu fui entender todas as coisas que deu. Eu me batizei, né? E, enfim, e sou grato a Deus até hoje. Assim começou realmente a minha conversão e a minha caminhada com Deus. O que tu acha da música gospel hoje, assim, do que tu ouve e tal, que tá rolando aí? Cara, eu tenho coisas que eu também acho que estão um pouco... Eu acho, na minha concepção. Um pouco apelativa em certas questões. Já que existe uma cobrança muito grande do mercado evangélico, né? Eu acho que tem coisas que estão um pouco apelativas. Enfim, eu acho que as pessoas têm que ter um cuidado maior quando você vai falar de Deus, né? Porque aquilo ali, o louvor, ele é uma adoração. Ele não é feito, ele não é uma música. Ah, vou fazer uma musiquinha aqui, tá, tá. Não, ele é uma adoração. O cantor gospel, ele tem que começar a entender que ele tá no altar, ou tá em um show. Aquilo não é pra ele, não. Aquilo é pra Deus. Ele tá ali é pra adorar. Ele não tá ali pra cantar. Eu sou um cantor gospel, sou um cantor evangélico. Não, você é um adorador. Eu, quando eu tô na minha igreja, e que eu tenho oportunidade pra louvar, eu dou o melhor que eu tenho pra Deus. Eu me emociono, eu me arrepio, e eu sinto a presença de Deus na hora que eu tô louvando. E sinto que Deus, ele tá fazendo mover naquele lugar. Não, porque tem muitos cantores que eles precisam idolar, em vez de, ah, eu tô aqui pra adorar, tá adorando o cantor. Se você canta demais, o cara acaba achando que ele é alguma coisa. Na verdade, ele não é nada. Ele é apenas um adorador, né? Então, eu acho que esses louvores, eu acho que as pessoas têm que ter uma consciência maior de saber que isso tá sendo feito pra Deus. É uma adoração pra Deus. Eu tô adorando a Deus. Você faz uma pergunta que eu achei interessante. Uma vez eu vi uma entrevista de um roqueiro americano, tocado em uma das maiores bandas americanas, chamada, acho que era a banda Korn, cantava, o cara era muito doido. Eu sei quem é. Foi convertido pelo Sony Sanda, do P.O.D. E aí, acho que ele é um amigo dele também, que foi convertido, eu vi uma vez uma entrevista. Por ele estar ligado, era um cara muito ligado, ele tinha um estilo de vida rock and roll, sexo, drogas, mulheres, sexo, drogas e rock and roll era o lema dele. Ao aceitar Jesus, ele tinha muita dificuldade em entender o rock cristão. Porque ele era tão ligado e a vida dele era tão complicada. No rock ele falava assim, poxa, tudo bem que existe, mas eu não consigo entender como a adoração rock cristão. Talvez aí uma necessidade do mercado. Então, você por vir do movimento, de passar por tudo que você passou, por ter ligação com o funk que você tem, como é que você hoje entende e viu o crescimento do movimento funk cristão, do funk gospel? E aí tem o Tomzão, gente boa, que eu quero trazer pra cá também. O Tomzão, ele consegue fazer o impossível. Ele faz o ostentação, que eu acho, ele é fantástico. E é aceitável, é interessante a maneira que ele aborda. Mas como é que você, você chegou a acompanhar a criação desse movimento dentro do meio cristão e como é que você enxerga isso? Como adoração ou não, você tem algumas barreiras por ser um legítimo representante do movimento funk? É, eu, em primeiro lugar, acho que você vai falar assim, se você fosse pro gospel, você ia cantar funk? Eu não sei se você ia cantar um funk gospel. Não sei. Poderia sim, poderia não. Só Deus é quem sabe. Mas eu acho que o funk, ele tem... Qual o problema de você cantar um funk gospel? Até porque, no movimento evangélico, que existe forró, gospel, pagode... É um ritmo musical. Pagode gospel. Por que que o funk não pode ter esse movimento? É um movimento musical. Agora, o que tem que estar em jogo é o que que eu vou cantar com o meu funk gospel. Aqui, qual o propósito desse funk gospel que eu tô cantando? É um louvor pra buscar vida, pra adorar a Deus e tal? Amém. Vamos abençoar e... Por que que essa... Pô, doutora Igreja, eu costumo muito... Por que quando eu vivia lá no funk? Por que que ninguém faz isso? Quando eu vivia no pagode da vida? Quando eu vivia no rock da vida? Tudo isso é a mesma coisa. Parece que o funk, ele tem um pecado muito maior do que outros... O pecado tá no ritmo, né? Do que os outros. O pecado tá em nós, mano. Verdade. O pecado tá em mim. O pecado tá nas pessoas, não tá no ritmo que ela canta. Eu posso cantar, adoração, louvar, chorar, fazer o povo emocionar e minha vida tá totalmente errada. Meu coração tá totalmente afastado de Deus, mas ali naquele lugar, naquele púlpito, naquele altar, eu faço as pessoas chorarem, eu me emociono, eu canto, olha Deus, aleluia e tal. E minha vida particular, como ela está? Perfeito. Entendeu? Então, tipo assim, nós temos que entender que nós... O pecado tá em nós. E não naquele movimento que eu tô cantando. Se o funk é uma adoração, se o funk que eu tô cantando, eu não conheço o Adriano Goste do Funk, conheço o Tomzão, conheço o Diego Diogo, né, os gêmeos. Eu conheço essa galera do funk, já fui em vários. Eu gravei um filho da participação com o Adriano Goste do Funk, na música que ele lançou no CD dele. Já levei ele na minha igreja, pra poder fazer um evento pros jovens. E a galera gostou muito. Eu acho que a vida do Adriano é o que importa. Se ela tá no altar do Senhor, e ele tá cantando o funk, o gospel, é o que importa. Porque Deus vai agir através da vida dele. Pô, esse aí, através dele, ele vai alcançar muitos jovens. Ele vai trazer muitos jovens. Mas a vida dele tem que estar com o autor de Deus. Não adianta ele tá cantando o funk e o gospel, tá todo errado, tá todo errado. Ele não vai entrar naquele negócio aí. Eu não tô aí, não. Não importa se é funk, se é adoração, se é forró, se é corinho de fogo. Em primeiro lugar, você tem que estar com a tua vida restaurada, pra que você possa querer ganhar. Pra terminar, a gente só tem um minuto. Gosta de corinho de fogo? Hoje eu sou da Batista. Quem gosta de... Ah, tá. Mas eu vim da Assembleia. Então não tem jeito. Tem um pezinho no RTT. Eu aceitei Jesus na Universal, fui pra Assembleia, hoje eu sou da Batista. Mas eu gosto, eu visito as igrejas. Eu costumo dizer que Deus, ele não tem religião. É verdade. Deus não tem religião. Deus é um só. Então eu acho que eu procuro me dedicar a Deus e a Cristo. Não importa qual seja a igreja, não importa qual seja. Eu já rodei, dando testemunho, tudo quanto era o canto que você pode imaginar. Seguimento doutrinário ali, né? Já fui dar testemunho em vários lugares, falar um pouco de Deus, daquilo que Deus fez pra minha vida. Não importa qual seja a igreja, a denominação. Eu procuro buscar a Deus. Procuro buscar a Cristo. É isso que eu tenho feito na minha vida. E eu creio que ele tem me abençoado bastante. E abençoado muitas vidas também. Bom, amigo, obrigado pela tua presença. Deus te abençoe. Eu agradeço a vocês. Valeu, Lincão. Valeu, Rafael. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado. Foi um programaço. Até o próximo Antenado de Pergunta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais, 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 boas, novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.